Música Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Punta del Oeste, Uruguai, mais uma vez e melhor ao Enjoy Punta del Oeste Javier Ascurras Javier é nosso diretor do hotel e a nossa ideia aqui é posicionar um pouco as pessoas com relação às novidades do Enjoy e temos muitas a primeira coisa que eu queria começar a nossa conversa como foi o verão em Punta del Oeste que é sempre uma das datas mais esperadas do ano? Bem, estamos terminando um verão que foi muito divertido, muito interessante aqui em Enjoy Punta del Oeste, tivemos um calendário completo e repleto de shows de Fuerza Bruta como Show Residente, muitos artistas internacionais, muitos DJs na discoteca Bob Sinclair, por exemplo, Nick Warren, Clapton como os grandes DJs e, bom, grandes torneos, tivemos torneos em total e aqui me vou um pouco mais atrás no tempo, durante o ano 2018 entregamos cerca de 10 milhões de dólares em premios de... Solamente 10 milhões de dólares em premios de torneos e, por suposto, que começamos o ano 2019 também com uma quantidade de torneos internacionais em nosso Poker Room, no VIP, torneos de um milhão de dólares, de hecho, agora em alguns dias vamos estar tendo um torneos de um milhão de dólares, e, bom, a gastronomia, por suposto, com chefes internacionais que estiveram também apresentando suas artes culinárias em nossos restaurantes, como te diziam muitos DJs invitados, muita proposta gastronômica em nosso parador de playa, em Ovo Beach, em nosso Beach Club. Ovo Beach é uma grande sensação. Sim, sim, totalmente, porque mais além de que queda na playa, um pode desfrutar aí do atardecer, da puesta de sol, uma das puestas de sol mais bonitas do país, de todo Uruguai, acompanhando-lo com gastronomia, acompanhando-lo com cocteleria, acompanhando-lo com DJs internacionais. E muita gente bonita. E muita gente bonita, que é um dos principais atractivos de Punta Elé. Com certeza. Más além da diversão. Como estamos com o tema dos casinos? Como estamos com a modernidade da máquina e tudo mais? Bom, por isso pronto, temos o casino, hoje em dia o casino mais grande de Latinoamérica, onde, como te decía anteriormente, temos permanentemente e praticamente todas as semanas diferentes torneos de póker, de baccarat, de ruleta, de slot. Agora estamos preparándonos para o que vão ser os torneos mais importantes do ano. Hemos tenido aqui o WSOP, o World Series of Poker, o Brazilian Series of Poker, o World Poker Tour, o Party Poker. Todos os torneos de póker mais importantes a nível mundial, os temos realizado aqui e os vamos seguir realizando, por suposto. Então, que me fale um pouco de como estão os temas para a diversão de todos. Bom, parte da proposta que venimos impulsando já desde hace 4 ou 5 anos, que tem que ver com a chegada, justamente, do grupo Enjoy, é uma proposta de entretenimento 360º, como le dizemos nós, em linha com o principal referente, como é Las Vegas, onde, bom, a discoteca passou a ser um factor fundamental, o Bo Night Club, onde se han presentado desde Alok, se ha presentado Bob Sinclair todos os anos, se ha presentado Nick Warren, se han presentado os DJs, Eric Morillo, também, que se presenta praticamente todos os anos. Mas estou sabendo que você também viajou bastante para trazer algumas novedades. Sim, sim, sim. Como em Ibiza, você estava em Ibiza. Exatamente, todos os anos vamos, justamente, a Ibiza, que é uma das, também, junto a Las Vegas. Ibiza são os principais referentes do entretenimento e, bom, assim, mantenemos o encontro com os principais, nos reunimos permanentemente com os principais impulsores da indústria, também, para intercambiar ideias, para trazer ideias para cá. E aí, pessoal, essa minha conversa com o Ravi também tem algo muito importante para o público corporativo. Vocês sabem que Punta del Leste é um destino seguro, com diversas atrações e o Enjoy tem, enfim, salas e recebe convenções, exposições por aí afora. E esse público corporativo, sempre cada vez mais exigente, tem, principalmente, todo o suporte aqui dentro e uma segurança que toda a Punta del Leste oferece. para quando chegar aqui 700, 500, 1000 ou mais pessoas, tudo se complemente. Me fala um pouquinho disso, Ravi. Bom, o nosso centro de eventos e convenções, justamente, como bem decís-vos, o que oferece é a possibilidade de realizar eventos empresariales, congressos, convenções, ferias, desde 30 pessoas até 2.000, 3.000 e 4.000 pessoas. De fato, nós fazemos uma feria que é o Salão do Vino, onde o ano passado vinham 3.000 pessoas. Só 3.000? Só 3.000. Para tomar muito taná? Tomar muito taná, o vino típico de cá. E isso, obviamente, que o que oferecemos, além dos salões, a possibilidade, obviamente, da gastronomia que oferecemos nesses eventos de um hotel cinco estrelas. E a possibilidade de ter todas as pessoas que participam de essa actividade hospedadas no mesmo hotel, onde elas não somente participam de as actividades formais de cada evento, cada convenção, mas que tem, como falamos anteriormente, o gimnasio para o momento do rato livre, os restaurantes para o rato livre, os shows do casino e do blend bar, onde temos shows durante todas as noites. E, a sua vez, fundamentalmente, por exemplo, para a gente que vem de São Paulo, o nosso charter, o nosso avião, que vem jueves, domingo, jueves, e pode trazer tranquilamente a os grupos que vêm a realizar seus eventos acá. Tuvimos, em fevereiro, um dos laboratórios mais importantes do mundo, com base em Brasil, que vêm com as 800 pessoas a realizar sua actividade aqui durante três dias. E, bom, isso, como bem dicas, é a possibilidade de ter tudo no mesmo lugar. Javi, muito obrigado por tudo, por a recepção. Bom, muito obrigado a vocês por a visita e um grande abraço a todos nossos irmãos brasileiros, que, por suposto, nos esperamos por aqui. Ok. Não saia daí, volte já com mais Popstar. Não saia daí, volte já com mais.